Oi, bem-vindos a mais um vídeo, tô aqui começando esse vídeo no carro, em movimento, porque eu estou levando vocês, adivinhem pra onde? Vocês já sabem, né? Estamos indo pro dumpster, gente, vamos ver se hoje tem alguma coisa. Segunda-feira, provavelmente tem, porque eles jogam coisa na segunda e nas quartas-feiras, assim, fixo, né, que eu sei que eles jogam, porque amanhã vai passar o caminhão do lixo, então, estamos indo lá, vai que tem coisa, né, gente? Então, é isso daí, vou levar vocês comigo sempre, em todos os lugares que eu vou. Olha ali, pessoal, o nosso dumpster favorito. Eu estou gravando com a GoPro e com o celular pra ver o qual que vai dar certo, gente. Então, bora lá pra ver se tem alguma coisa no dumpster. Chegando. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Será que tem coisa? Olha, vamos ver aqui nesse dumpster se tem alguma coisa. É a primeira vez que eu estou gravando com a GoPro na cabeça, gente, então, se não tiver legal, vocês me falam. Deixa eu ver. Eu acho que não tem nada. Deixa eu ver do outro lado, pera aí. Bom, então, vamos ver. Vamos ver aqui. Será que aqui tem coisa? Aí tem coisa. Hoje está aberto aqui o dumpster, o que ajuda bastante. Deixa eu colocar. Gente do céu, tá difícil. Ele tem um saco. Ai, pesado. Olha aqui. Gente, tem coisa. Vocês estão vendo? Tem coisa. Tipo, tem um saco com coisa. Olha aqui. Tem outro. Tem coisa, gente. Tem muita coisa. Olha isso aqui, ó. Olha o saco que eu acabei de tirar dali. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não vai rasgar. Ali tem outro, ó. Olha ali. Tem outro saco. Tá cheio. Tá cheio. Outro saco. Outro saco. Tem três sacos. Ai, meu Deus. Vou até largar o celular. Olha isso aqui. Gente, olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Olha isso. Tem outro saco ali. Nossa. Tem muita coisa. Pera aí. Ai, saco que tá ali. Tanta cabeça. Três sacos. Bom, gente. Tirei ali o saco. Olha, fica um bichinho aqui ainda. Ó. Olha aqui, gente. Tem três sacos. E eu vou mostrar tudinho pra vocês lá em casa. Mas antes eu vou ver se não tem mais, né? Que vai que... Olha, ali tem outro. Ah, mas ali acho que é só caixa vazia. Só caixa vazia. E estamos aqui novamente em casa pra mostrar pra vocês todos os achados que nós encontramos nos dumpsters das lojas, gente. Cada dia eu fico mais surpresa. E cada vez que eu vou eu encontro muita coisa nova, gente. Coisa nova. E aí eu vou começar mostrando pra vocês uma coisa que eu encontrei, olha, já tem um tempinho. Mas aí tava no porta-mala, gente, do outro carro que eu tinha esquecido de tirar, ó. Esse carrinho. Eu tinha encontrado em um dumpster já tem um tempinho. E aí eu guardei ele pra poder mostrar. E acabou que eu passei batido. Esqueci ele lá, ó. Ele tá arrebentado aqui o fiozinho do controle. Mas o carrinho tá inteiro, gente. Dá pra brincar tranquilo, ó. Ele vira pros lados. Bem legal. Então, esse daqui foi em outro dumpster outro dia. E agora vamos pros nossos sacos, gente. Vamos pros saquinhos. O que será que temos aqui? Aqui temos um vidro. Olha, esse daqui é pra colocar suco. Olha só. Que legal, gente. Esse daqui só tá faltando a tampa, ó, dele. Pra colocar assim, colocar suco, alguma outra bebida numa festa. Bem legal. Ah, mas tá faltando, sabe o quê? O suporte dele. Mas eu tinha, gente. Se eu não me engano, acho que eu tenho guardado. Então, esse daqui. Esse massagiador de pescoço. Mas, ó, tá quebrado. Então, esse já vai pro lixo. Vamos deixar ali. Um short. Olha, short de fazer ginástica. E esse daqui são dos bons, ó. Que você coloca o celular aqui. Tá sujo, ó, gente. Tá manchadinho. Os shorts. Ah, a tampa, ó. A tampa do vidro. Tá aqui, ó. Essa é a tampa do vidro. Uma caixinha vazia. Aqui tem esse negocinho que tava ali também, ó. Que acho que são curativos, gente, ó. Do Hot Wheels. Lencinho antisséptico. E band-aid do Hot Wheels. Muito legal. Ó, vem nessa caixinha. Pra levar na bolsa. Aqui, caixinha vazia. Um saco de Doritos aberto. Luzinha de LED. Essa luzinha de LED. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. E tem o controle, gente. Fazia tempo que eu não achava dessa. Uma pista, olha, de brinquedo. Aqui tem mais roupa, ó. Um cropped. Uma blusinha. Rosinha. Olha essa outra, que linda. Aqui tem mais roupa, gente. Olha essa blusinha. Que coisa mais linda. Que serve na Carol. Ou talvez na Ágata, será? Eu acho que sim, ó. Ela tá... Ah, extra large, ó. Serve na Ágata, eu acho. Que bonitinha, gente. Essa blusa. Agora, pro verão. Mais uma blusinha. Gente, pra que que isso aqui foi parar no lixo? Acho que não é blusinha. Essa aqui é um top, ó. Tá inteirinho. Tamanho M. Aqui tem mais... Olha isso aqui. Forninho de ouvido, gente. Tá aqui, ó. Custa 8 dólares cada um desse daqui. É muita coisa no lixo. Só não tá o carregador aqui, ó. Mas o carregador é o de menos, né? Tem esse negócio aqui que eu já encontrei um nesses dias. Que é pra colocar... Parafusar na parede, na porta, ó. Pra colocar bolsa, chaves... Outra blusinha, ó. Uma camiseta, ó. Que bonitinha. Muito bonita essa. Um caranguejo. Pra brincar, ficar apertando. Uh, um chinelo usado. Um pé de chinelo usado. Alguém perdeu o chinelo, gente. Alguém trocou o chinelo. Não foi lá na loja. Botou o chinelo novo. Deixou o chinelo velho lá. Que gente esperta, né? Aqui. Ó, esse daqui é desse negocinho, ó. Tem o carrinho do Paw Patrol. Pra as crianças brincar em cima desse negocinho aqui, ó. Só falta achar o carrinho. Será que ele tá por aqui? Uma... Outro short, ó. Outro short pra criança. Tie-dye. Led de torneira, gente. Eu já tenho desse aqui lá na minha torneira. Que vocês viram que eu fiz um vídeo testando? Se você ainda não viu o vídeo testando as coisas do dumpster, É, eu vou deixar o link na descrição pra vocês. Ó, aqui tá. É só colocar na torneira. Que depois acende luzinha. Muito legal. Isso aqui é bem divertido. Inclusive, o meu tá até hoje. Gente, olha. Agora eu vou mostrar pra vocês essa daqui, ó. Nós conectamos aqui, ó. Na torneira. E ela liga. Só que a água não sai colorida. Ó. Aqui tá mostrando que a água fica colorida, né? Mas não fica. Só aqui que fica clarinho, ó. Muda de cor. Legal, né? Gostei. Vou deixar. E a água sai tipo um chuveirinho. Aqui, esse negócio. O que que é? É LED Clip Light. Ah, pra colocar no celular, ó. E é com o carregador. Não é a pilha, ó. Pra colocar no celular pra fazer selfie. E, ó. Tá funcionando. Gente, tem luz branca. Luz amarela. E aí, as duas junto. Que legal. E é pra carregar, ó. Muito legal. Esse daqui eu vou pegar pra mim, ó. Pra fazer selfie. Dá pra colocar na tela do computador também. Caixinha vazia. Esse negócio, o que 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 é? Sabe-se lá o que que é isso. Um negócio com uma ventosa, ó. Não faço ideia pra que seja isso. Mini wireless charger. Ah, é pra carregar o celular. Você coloca o celular aqui em cima. Capinha. Ah, esse aqui tá vazio. Aqui mais carregador, ó. Dos compridos, gente. Isso aqui pensa no carregador comprido. Ó. Olha o tanto. Tem muito. Depois eu coloco na caixinha de novo. Ó. A película. Ah, não. Você quer a película. Não é. Olha. O negócio da Apple. Olha aqui. Alguém comprou um celular e jogou as coisas no lixo, ó. As maçãzinhas do iPhone. Que legal. Tem até a maçãzinha, gente. Aqui, o que que é isso? Aí eu já vi que tava vazio. Outro negócio, ó. Olha. Isso aqui é bem útil, gente. Bem útil mesmo. Ó, aqui já acabou, ó. Nesse saco, já não tem mais nada. Vamos deixar ele aqui no chão. E vamos para o outro. Esse aqui tá cheinho, gente. Isso aqui tem muita coisa. Vamos rasgar que é mais fácil, né? Olha. Aqui já de cara temos o quê? Um fone de ouvido. Aquele fone pra você usar e, tipo, falar nele também. Tá aqui dentro. Se ele tá aqui, deve funcionar. Mais roupa. Olha. Gente, eu não entendo por que que eles jogam as roupas no lixo. Olha. Isso aqui é um que que é? Um vestidinho. O vestido é uma bata, gente. Tá muito curto, né? Pra ser vestido. Muito curtinho. Deixa eu ver. Ah, não, gente. Dá no meu joelho. Ó, que fofinho. Gostei. Vestido. Outra blusinha igual, ó. Igualzinha aquela. Será que é a mesma cor? Não, gente. Não é igual. É o mesmo modelo, mas é outra cor, ó. Uma de margaridinha. Aqui, o que que é isso? Uma saia. Nossa, olha. Essa saia é grandona. Essa aqui serve em mim, gente, ó. Dá pra gente ficar até folgada, ó. Uma saiota. Outra blusinha. Eu não sei por que essas blusinhas... Ah, não. Não é blusinha. É saia. Ó. A saia que faz conjunto com a blusinha, ó. Chique. Chique demais, gente. Já vem até o conjunto. Aqui, outra saia. Extra large. Isso aqui só vai pra praia, porque é super transparente. Outra blusinha. Ai, que linda essa blusinha. Que faz conjunto com essa saia. Olha. Lindo. Tem mais. Tá cheio de roupa aqui, ó. Mais uma saia. Outra saia. Aqui, alguém comprou e devolveu. O que é isso? Roupinha de cachorro, ó. Um vestidinho. Ai, que fofo. Ó. Um vestidinho pra cachorro. Jeans. Que meigo. Aqui temos uma calça. Super, super transparente. Ó. Gente. Vocês estão me enxergando? É muito transparente essa calça. Outra. Talvez vai pro lixo, porque a qualidade da roupa também não é tão boa. É muito transparente. Isso aqui é só... Eu acho que é pijama. Então, por isso que é meio transparente. É pijama. Uma calça leg, ó. Tamanho M. Não gostei muito da cor. Parece manchada, né? Eu sei que é tie-dye, mas tá bem feia. Aí, outra blusinha. Nossa, é muitas blusinhas. E aqui aqui temos um balde quebrado. Então, esse já não presta. Aqui temos mais carregador. Isso aqui tá quebrado? Ai. Ah, ó. Alguém tentou abrir. Aqui quase quebrou. Ó. Tem que testar pra ver se tá funcionando. Mais carregador. Mais luzinha, ó. De LED. Essas luzinhas de LED dá pra você colocar, ó. Dá pra colocar dentro da água na banheira. Dá pra colocar dentro de um porta-vela. Pra fazer de conta que é a vela. Bem bonitinho. Sabe que tá tudo aqui? Vamos ver. Ó, gente. Tá aqui, ó. Tem controle e tudo. Só colocar a pilha nele. Muito bonitinho. Outro. Porta-toalha. Bolsa, né? Esse negócio aqui, ó. Que é um adaptador pra... Pra telefone. Caixinha vazia. Carregador novo, ó. Novo lacrado. Isso aqui deve tá funcionando com certeza, ó. Só que tá rasgada aqui a caixinha, ó. Isso aqui nunca nem foi usado, gente, ó. Nem desembalado foi. Depois só precisa colocar na caixa. Prendedor de cabelo. Três, ó. Ó. Esse negócio aqui é uma tomada. Pra carregar celular. Deixa eu ver. Ó, e a entrada dela é diferente, ó. É pra aqueles outros celulares diferentes. Ela fecha. Pra colocar na bolsa. Chique. Chique demais. Mais... Película. Dessa vez não tá. Carregador. Mais... Mais um carregador rosa. Olha que bonito esse carregador rosa. Carregador branco. Esse daqui pra colocar no carro, ó, gente. Aqui, um kitzinho pra... Pra brincar na praia. Gareia. Bem pequenininho, ó. Esse aqui dá pra levar na bolsa até. E uma... O quê? Uma Alexa? Temos aqui uma imitação da Alexa. Olha só. Pra que a Alexa? Se a gente acha no lixo uma imitação, ó. Gente, que lindo! Olha! Que coisa mais linda. Deixa eu ver se funciona. Vamos ver. Gente, acho que tá sem... Tava ligado. Eu acho que ele tá sem o carregar... Sem carregar. Eu vou testar depois isso aqui pra ver se tá funcionando, gente. Porque como ele tava no botão on, então provavelmente gastou toda a bateria. Vou carregar e num próximo vídeo eu mostro pra vocês se tá funcionando. Mas olha que linda, gente. Essa caixinha, ela acende luzinha aqui de lente. Muito fofa. Vou colocar pra carregar. Esse daqui, o que é? Não é nada. Embalagem vazia. Me enganaram. Foninho de ouvido. Ó. Tá aqui. Só que como rasga a caixa, eles jogam no lixo, ó. Vamos ver se tá usado. Não. Não tá usado. Tá novo. Não tem cera de ouvido, então quer dizer que tá novo. Não foi usado. Será que tem mais? Tem mais coisa aqui no saco. Um chaveirinho muito lindo, ó. Dá pra pendurar assim na bolsa. Ai, tem uma sujeira na minha mão. E tem um pompomzinho. Parece um rabinho de coelho. Um pintinho. Que a gente sempre encontra esses pintinhos. Sempre, sempre. Esse aqui tá aqui? Tá. Olha. Uma capa de celular do Galaxy 9. Do Galaxy 9. Chique, ó. Branquinha, gente. Bonita mesmo. O que mais? Outra capa, ó. Essa aqui do iPhone 11. Será? Acho que não é não, gente. Ó, trocaram a capa. É outra essa aqui, ó. Não é do 11, não. Esse daqui, sim, ó. Do 11 Pro. Rosinha. Essa outra. Olha que bonita. Com o Swarovski. Chique demais. E agora... Acho que acabou mesmo. Bom, gente. Acabou tudo que tinha no saco. Mas tinha muita coisa hoje, né? Essas blusinhas aqui, eu achei lindo. Lindo, lindo, lindo. Eu acho capaz de servir até em mim alguma delas. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, como eu sempre falo aqui no final do vídeo, deixe seu like, compartilha com amigos, se inscreve. E nos vemos amanhã no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho